Aí é que tá a grande questão. Nós achamos que sim quando foi provada a relatividade do tempo. Mas na verdade, aquilo que é uma ilusão é o movimento. O tempo existe sim. O tempo é aquele que nos faz ter a sensação de que estamos em movimento. Mas o movimento físico, o físico, ele nunca, nunca se move. Pra quem conhece um pouco de física quântica vai entender aquilo que eu tô falando. No princípio de incerteza de Eisenberg, ele postula que uma função de onda só é colapsada quando é observada. Ou seja, falando por outras palavras. A realidade só se torna real quando observada. Aquilo que a gente ainda não entendeu é que todas as funções de onda, todas as possibilidades, todas as probabilidades, elas estão coexistindo. Não é porque a gente colapsou uma função de onda que aquela se torna a única realidade. Nada disso. Todas as possibilidades, todas as probabilidades estão coexistindo no campo quântico. Agora, aquilo que nos faz ter essa sensação de que existe apenas uma realidade é o movimento efetuado pela nossa consciência. Aquele que observa. E quando eu falo aquele que observa, eu não tô falando de pessoas com olhos. Eu tô falando da consciência observadora do instante presente. Porque não se esqueçam, nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa identidade, nós não somos a nossa profissão, nós não somos os nossos sonhos, nós não somos os nossos pensamentos, nada disso. Nós somos. Nós somos apenas os observadores de todas essas coisas. Você é o observador do personagem que você acredita ser você. Você é o observador do personagem que você criou e desenvolveu desde o momento do seu nascimento. E a cada instante, a cada mudança de localização no espaço e no tempo, você cria uma nova linha de tempo, de uma nova característica que você pode desenvolver. E apesar de você ser essa pessoa que você é agora, neste instante, no espaço e no tempo, existem infinitas outras versões de você vivendo uma vida completamente diferente. Porque no passado, outras versões de você tomou outras decisões que originam outras realidades. O tempo, ele serve apenas para que a consciência tenha essa experiência de estar em movimento. A experiência de compreender a realidade. Ou pelo menos de ter a sensação de que está vivendo algo real. Porque a verdadeira origem da nossa existência não faz com que nós tenhamos uma sensação de fisicalidade, de terceira dimensão. Nós conseguimos compreender tudo ao mesmo tempo. Porque nós somos tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu digo muitas vezes que viver aqui essa experiência de terceira dimensão foi uma coisa que foi criada por nós daqui a milhares de anos. Porque os nossos corpos são pura tecnologia orgânica. Criados para ter essa experiência de fisicalidade. Criados para ter a experiência e sensação de que está vivendo pela primeira vez. Criados para compreender o que é sentir pela primeira vez. Criados para viver a excitação de sentir algo como se mais nada no universo importasse. Porque a verdade é que quando nós nascemos aqui neste planeta, nessa vida, a gente esquece de tudo o resto. Esquece de onde a gente veio e por que a gente está aqui. E é por isso que essa experiência aqui na terceira dimensão é algo tão incrível e tão fora do comum. Porque foram várias e várias e várias as tentativas que nós fizemos com várias espécies diferentes e vários planetas diferentes. E muitos deles se autodestruíram antes da gente conseguir fazer alguma coisa. E por que que eles se autodestruíram? Vocês se perguntam. Exatamente pelo mesmo motivo daquilo que está acontecendo no nosso planeta agora. As pessoas estão totalmente desconectadas de quem são realmente e por que que existem. A tal ponto que a única coisa que elas conseguem ter e sentir é raiva, ódio e medo. E por isso querem destruir tudo à sua volta. Querem se destruir. Mas agora o planeta Terra, a mãe Gaia, está passando para outra dimensão. E por isso todos os seres que estão aqui habitando também têm que passar para essa nova dimensão. E quem não conseguir passar, quem não conseguir entender isso, vai viver a sua experiência em outro planeta em terceira dimensão continuamente. Vai continuar vivendo a experiência de limitação e de dualidade. Onde existe guerra, onde existe rivalidade, onde existe desigualdade. Enquanto todos os seres que conseguirem fazer essa transição para a quinta dimensão vão continuar vivendo aqui no planeta Terra. Mas vão viver realidades nunca vividas antes. Onde todos os seres entendem profundamente o motivo de estarem aqui. Onde existe empatia, onde existe amor, onde existe comunhão entre todas as pessoas. E sim, isso vai demorar muito tempo, gente. Claro que vai. Mas é justamente por isso que pessoas como eu, como você, que estão me assistindo, que estão despertando, são tão necessárias. Para ajudar as pessoas que querem ficar aqui, que querem viver essa realidade onde existe amor e companheirismo e irmandade entre todos. Possa ser possível.